Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo do nosso canal! Bom, a filmagem vai ficar muito boa, boa boa porque eu tenho sido meio tripé, né? Como vocês já sabem que eu tô fazendo isso em todos os meus vídeos, porque ele tá me fazendo muita falta, gente! E então eu tive que improvisar aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês, então não vai ficar retinho, certinho e tal. Mas dá pra me ver aí, dá pra ver tudo, é porque aqui tá cortando, mas dá pra ver eu aí e dá pra ver as coisas que eu vou fazer. Enfim, o vídeo de hoje, não reparem o barulho, porque como vocês sabem é no vizinho e tal, então vou ficar esperando a hora que a gente não grava. E também tem a máquina lavando a roupa ali, então cachorro atina agora, ai gente, socorro! Mas enfim, eu acho que dá pra vocês acompanhar aí, né? Hoje eu vou gravar pra vocês os meus queridinhos do mês, tá bom? Tem coisas aqui que eu já mostrei, né? Tem uma coisa só que eu já mostrei no meu primeiro, acho que eu fiz um só, queridinhos do mês. Só que como eu amei muito, tô usando ainda, então vou mostrar de novo pra vocês, vou dar algumas dicas e tal. Então acompanha comigo, vamos começar então, né? Começar por maquiagem, que vocês sabem que eu amo, né? O meu queridinho dessa vez é esse marque, né? É o rímel do Avon, ele é muito bom, gente. E é lindo, eu amei. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Ó, eu adoro ele. Por que que é o meu queridinho? Ele é de volume e alongamento. Eu não gosto muito de muito volume, então eu não gosto de ficar passando. Se você ficar passando assim, ele fica grandão, mas eu não gosto muito. Mas eu gosto porque ele é longa, sabe? Tipo, não precisa usar aquele negócio de curvar lá com esse nome, então enfim. Então é muito bom, gente. Se fosse fazer eu comprar, viu? Foi muito bom. Outra coisa é esse batom que também é do Avon. Porque agora eu tô vendendo Avon, gente. Eu não dei batom do Avon. Ele é um marque e ele é um mate, mas ele é muito bonito, sabe? Ele não é aqueles mates que deixa a boca ressecada e tal. Não, meu querido, ele é bonitinho. Agora também tem essa base líquida do Avon, gente. É tudo do Avon. Eu também gosto dela, gente. Sabe? Ela não fica aquele negócio aqui, borrão, por isso. Sabe que, nossa, parece que você passou, sei lá, uma massa na cara. Porque tem algumas bases que realmente deixa assim, né? Esse daqui não. Essa daqui eu gosto dela. Ela, a minha, ela é porcelana. A cor dela é porcelana, né? Porque eu nem sou branca, né, gente? Esse batom, gente, eu gosto muito dele. É do Avon também. Ele é... Deixa eu ver o nome. É hidratante, né? Champanhada. Gente, ele é muito bom pro dia-dia. Eu gosto dele por causa do dia-dia, sabe? Olha a cor dele. Tá vendo? Eu tô com ele, não, né, gente? É um... Ele nem parece direito. É um, assim, bem claro. Eu gosto de usar no dia-dia, né? E a última maquiagem que também é do Avon, tudo do Avon, é esse cor. Gente, eu amei esse pó também, tá? Não tô fazendo propaganda, né? Porque eu tô vendendo a boca, tô fazendo propaganda. Não é. É porque eu realmente gostei. Eu acho que eu vou mostrar o produto do Avon pra experimentar, né? Pra ver se é bom e realmente é. E eu gostei. Olha, gente. Eu tenho um espelhinho aqui. E o bom dele é que dá pra você trocar essa parte aqui. Quando ele acabar, você comprou só o refil. Que você paga mais do horário do que põe aqui. E pronto. Gente, ele é muito bom mesmo. Eu gosto dele. Não é aquela base que deixa pra gente, sabe? Não. É bem natural. Eu gosto dele. A minha é porcelana também, tá? Porque eu sou uma das coisas porcelanas. E pra não acabar os frutos do Avon, eu tô de lá. Não é uma parte, tá? Mas é essa linha desses cremes aqui de espinha. Gente, ele é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Olha que lindo. Não, aí vocês vão falar assim. Ah, muito bom mesmo. Olha a sua cara como tá horrível. Olha, gente, tô cheia de espinha. Mas por quê? Porque a inteligência aqui começou a usar esses cremes, mas depois parou. Aí esquece de usar. E tá na correria e não usa. E só deixa guardado. Paga a cara e deixa guardado. Não, não. E aí eu tenho que voltar a usar de novo. Porque minha situação tá feia. Olha isso. Mas enfim. Esse aqui é um esfoliante. Ele é muito bom. Muito refrescante. De liaide, assim, sabe? De esfoliante. Nossa, muito gostoso. Eu gosto desse jeito. Vai ser muito bom. Esse aqui é sabonete gel de limpeza também. É muito bom. Esse aqui é uma máscara. Essa máscara é muito boa. Você tem a cara toda... É... A olho na cara toda cinza, assim. Mas é muito boa. E tem esse daqui que é... O que que é isso, gente? Creme. Muito bom esse creme também. Essa linha toda é boa. Se você usar um só, você vai gostar. Você vai usar todo. Você vai gostar mais ainda. Eu gosto desses cremes aqui. Uma dica pra vocês que tem espinha, viu? Quando eu tava usando ele direitinho... Gente, eu não tava com espinha. Depois que eu parei... Aí, quando você estiver... Eu vou ter que voltar a usar ele de novo. Vou ver se eu volto a usar ele de novo. Depois eu venho aqui falar pra vocês como que o meu rosto ficou depois que eu voltei a usar ele, tá? E agora não é mais. Não tem mais nada do avô, gente. Tá bom? Calma aí. Vocês vão falar... Tô, tá bom, tô, tá bom. Esse daqui, eu já... No meu primeiro queridinhos do mês que eu fiz, eu coloquei ele. E hoje eu tô colocando ele de novo. Por quê? Porque esse perfume aqui, gente, esse coffee, é um desodorante, né? Eu falo que é perfume, é um desodorante. Ele é muito, muito, muito bom. Eu amo esse perfume. Sério, eu ganhei no meu aniversário e ainda tenho. Porque eu ganhei vários perfumes mesmo, vocês viram aí. Mas esse foi o que eu mais gostei. Eu amei. Não é que eu gosto dos outros, né, gente? Eu gostei, mas esse daqui é o meu preferido, é o meu queridinho. Porque o cheiro dele é muito gostoso, ele é forte. Eu amo esse perfume. Então, por isso que ele voltou no meu queridinhos do mês. Agora eu vou mostrar pra vocês uma edifica muito especial, muito, muito legal, que eu amei. Tô apaixonada. Que são esses dois aqui. Esses dois aqui são mais queridinhos, gente. São meus preferidos, eu amo eles. O meu cabelo é muito chato. E quando ele acostuma com uma coisa, ele fica oleoso, eu tenho que trocar. Então, um mês tem que trocar de shampoo, um mês tem que trocar de condicionador. E eu não sou de usar muito condicionador, né? Uso mais shampoo e creme. E eu sempre tenho que ficar trocando, porque meu cabelo acostuma e ele fica oleoso. Só que esse Oxa aqui é uma coisa divina. Gente, vocês não têm noção do que é esse shampoo e esse condicionador. Já tô usando ele uns dois, três meses. E, gente, meu cabelo não acostuma com ele, sabe? Tipo assim, ficou bom. Não precisei trocar. E agora eu comprei o condicionador, né? Quer dizer, o condicionador. Esse aqui é o condicionador da Oxa. Esse que eu tô usando é o liso douradouro. Ele é muito bom pra quem tem química no cabelo. E pra quem quer deixar o cabelo mais liso por mais tempo. Faz escova, sabe? Chapinha. Ele fica muito lisinho. Eu vou usar ele hoje, só que não vai ter como mostrar pra vocês. É mais resultado, né? Mas, meu cabelo fica muito... Ele fica brilhoso, fica cheiroso. Ele cheira perfume, gente. Sério. E ele é muito bom. E tem um shampoo também. Eu tava usando só o shampoo e um outro creme lá. Não lembro qual como que eu tava usando. Acho que era doido. E meu cabelo tava muito bom. Falei, não, eu tenho que comprar o condicionador também. E quero ver se eu acho que tem um pouco de comprimento. Porque, gente, é muito bom em sair da Oxa. Então fica a dica pra vocês. Se vocês quiserem experimentar, compre o shampoo pra experimentar primeiro. Depois tu compra o condicionador, não sei. Mas comprar um desses pra vocês experimentar. É muito, muito bom mesmo. Eu não tô sendo paga pra fazer propaganda, né? Mas é muito bom, gente. Por isso que eu tô falando pra vocês. Porque realmente ele é bom e eu amo isso daqui. E meu shampoo já tá acabando. Tem que comprar outro. Porque eu não posso ficar sem ele, não. E eu vou tipo um produtinho que vocês vão achar estranho. Pois é, eu sou meio estranha. É isso daqui. É um lenço umedecido. Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque eu comprei ele pra ver se dava pra tirar maquiagem e se era boa. Gente, eu gostei muito desse lenço pra tirar maquiagem. Então, o meu último produtinho é um lenço umedecido pra tirar maquiagem. Ele é cheiroso, vocês sabem, né? Que é um lenço umedecido de bebê cheiroso. E eu usei ele pra tirar maquiagem e a pele fica cheirosa. Mas eu gostei, gente. Sinceramente, eu gostei. Essa marca aqui, eu não sei se é muito boa ou não. Sei lá, né? Mas é boa. Vocês soltam as marcas depois e vêm contar pra vocês. Mas eu gostei desse lençinho pra tirar maquiagem. Testem aí, gente. Então, foi isso. Esse nosso vídeo de hoje foi um dos meus produtinhos, né? Que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Mas o que eu gosto mais, gente, é isso aqui. Eu tô apaixonada por ele. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Tem um canal novo no YouTube que ele é muito bom. Eu gostei muito mesmo. Sabe aquele canal que você começa a assistir e você, tipo, quer parar e você... Ai, cadê o outro vídeo? Então, é assim. Esse canal é da Erika. E o nome do canal é Erika Augusto. E, gente, é muito bom o canal mesmo. E tem vídeo todas as terças e sexta-feiras. Às 5 horas da tarde ela posta vídeo todas as terças-feiras no quadro. Às 5 horas ela posta vídeo. No canal dela tem vlog, tem dicas. Ela dá dicas ótimas, de verdade. Sobre maquiagem, cabelo, essas coisas. Muito boa mesmo. Eu gostei muito e eu vim aqui indicar pra vocês esse canal. E ela tá começando agora, né? Então, vamos ajudar ela, né? Então, o link do canal dela eu vou deixar aqui na base da descrição. Terminando de assistir esse vídeo, vocês correm lá pro canal dela, tá bom? E deixam lá nos comentários vindo aqui, tá bom? Pra ela saber que vocês vieram por mim. Gente, é sério. Vale a pena. Ela é muito legal. Ela é muito simpática, sabe? Ela é muito boa. Então, é isso. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E me seguir lá no seu like que tá passando aqui embaixo, tá? Que eu sempre tô postando novidades por lá, pra vocês, no chat, essas coisas. E é isso. E espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo pra vocês.